Ezequiel, quem é o homem que chegou com a Maria José? É o pai dela, senhorita. O quê? O pai de quem? A senhora Maria José. O que o pai daquela mulher tá fazendo aqui? O nome dela é Maria José. O seu irmão o convidou pra passar uma temporada aqui. Mas ele ficou louco. Ele vai permitir que essa casa vire um abrigo de mendigos, é? Maria José, não liga pra ela, filha. Maria José, o que foi? Oi, Maria José? O que foi? O que disse? Eu? Nada. O que disse? Eu tava comentando com a mamãe que eu estranhei um pouco você ter convidado o pai dela. Nada demais, não. O que aconteceu? O que a Raquel disse? A verdade. Que verdade? Pergunta pra ela. Tô perguntando pra você. Eu quero ir embora daqui. Por que você queria ir? Porque eu não tenho nada que fazer nessa casa. E muito menos o meu pai. A sua irmã tem razão. Todos têm vergonha de nós. Eu não sei por que você insiste pra ficarmos aqui. Por que convidou o meu pai? Pra rirem dele? Pra ser o povo da corte? Não, não. Eu convidei ele porque ele tinha vontade de vir e eu quis agradá-lo. Não, não acredito. Então pra você. Me diz, além de querer agradar você também, que outro motivo eu posso ter tido? De verdade, eu agradeço tudo o que tem feito pela gente. Mas eu quero ir. Não me sinto à vontade. Somos pessoas simples com outros costumes. Quando eu me casei com você, eu pensei que fosse com alguém como nós. Não é que eu não goste de dinheiro. Seria hipócrita se eu dissesse isso. Mas eu não tô preparada pra lidar com pessoas como vocês. Eu me sinto inibida, incomodada. E por outro lado, também não é justo pra sua família que você os obrigue a viver com pessoas da nossa classe. Nossa. Você nunca tinha pronunciado tantas palavras juntas. Maria José. O que conta nos seres humanos são os sentimentos. O dinheiro não torna a pessoa nem melhor nem pior do que é. E pra você não se sentir mal. Vou te dizer que ninguém que vive nessa casa tem o direito de zombar de você. Eles desfrutam disso porque eu o deixo. Mas eles são a sua família. E você, o que é? Não é minha esposa? Então. Mas eu não quero que fiquem zombando no meu pai. Que o ofendam. Eles não têm o direito de brincar com ele. É o melhor pra todos, Alessandro. Pelo que age mais sagrado, me dá o divórcio. E acabamos com tudo isso de uma vez. Quer realmente o divórcio por isso? Ou quer simplesmente porque estamos casados em comunhão de bens? Pode ser que pra outras pessoas o dinheiro seja o mais importante na vida. Mas pra mim, não. Fica com seu dinheiro. Eu só te peço a minha liberdade em troca. Tudo bem. Você vai me dar o divórcio. Se é o que você quer, sim. Mas primeiro deixa eu pagar uma dívida que tenho com você. Vem. Que isso? Me solta! Já te disse. É uma coisa que eu te devo. Por favor. Raquel! Não. Não. Raquel! Não sei o que você disse pra Maria José. Mas seja o que for, nesse exato momento você vai pedir desculpa. Alessandro, por favor. Pede desculpa pra ela. Não, não é necessário de verdade. Pede porque eu não vou ficar a noite toda esperando. Alessandro. É necessário. Raquel! Desculpe. Pode ir. Satisfeito? Sinto muito, mas eu não posso permitir que ofendam impunemente a minha esposa.